Vai uma música pelo menos do disco novo que tá pintando sucesso em todo o Brasil Tem um título muito engraçado essa música Mas o jeito está cheio de estar em São Paulo Porque todo sertanejo, ele vem pra São Paulo pra trabalhar e ganhar um troco Mas ele quer se aposentar e voltar pra terra dele Porque jamais ele esquece dos amigos, do rio que ele pescava Da família, da igreja, do padre e de todo mundo Dos coroinha, né? Dos futebol Então ele tá aqui, mas tá com o saco cheio de estar em São Paulo E a música é o saco cheio No CD novo pela atração Tá bom, vamos ver como é que é isso Vamos ver como é o saco cheio Vamos lá Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Aqui eu sofri demais, fui escravo do patrão Andava embaixo de chuva pra tomar a condução Pra pagar a minha conta que eu comprei a prestação Sem descanso semanal, trabalhava no Natal Foi sexta-feira da paixão Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Espremido e calçadinha Tá dentro do trem logado Bateram minha carteira Seis vezes foi assaltado A minha filha caçou A namora um homem casado Minha esposa está moderna Já andava no chão mas perna Me deixando envergonhado Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Aqui neste apartamento Diferente do rinchinho Eu posso tocar viola Que incomoda o vizinho Já falei pra minha velha Já falei pra minha velha Não é que eu seja mesquinho Não gosto de coisa chique Quem quiser ficar que fique Eu vou embora sozinho Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Lá eu posso escutar Dos passarinhos ao gorjeio Posso pescar a vontade Sem que o rio seja feio Posso cantar neleola E fazer o meu porteio Quero minha liberdade Trinta anos de cidade Me deixou de saco cheio Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Tô indo embora São Paulo, velho de guerra Amanhã por essa hora estarei na minha terra Obrigado gente, muito obrigado, muito obrigado Obrigado A gente tá muito feliz com as músicas desse disco Pela atração que tá sendo sucesso Mais um sucesso pedido aqui Vai lá pra minha terra Botucatu Meus amigos que estão aqui presentes Todos vocês Uma música que eu gosto muito E hoje tá sendo um sucesso Do Pedro Benz da Estrada, bem sertaneja É aquela que fala do caboclo boiadeiro É o cochinilho Enquanto eu viajava Pelo sertão afora O meu amor ficava Em casa preparada Um novo cochinilho Para a próxima viagem Dormindo sobre ele Como era bom sonhar Com fios de algodão Por meu amor trançado Meu novo cochinilho Ficava bem macio Para ser a minha cama A sombra de um coqueiro No chão de alguma estrada A beira de algodão A beira de algodão Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Venha forrar Venha forrar Meu chão Me lembro de uma vez Dormindo sobre ele Na confusão de um sonho Eu me senti um rei Com toda a criadagem Rodeando o meu castelo Eu vi que era verdade Na hora que acordei Eu era o rei Eu era o rei da estrada Devia nas alturas O exército de estrelas Por sobre mim marchar Seus laios Pareciam milhares de soldados Fazendo continência Na praça do ar Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Vem a forrar Meu chão De um simples boiadeiro Ao dono de um império Não existe diferença Se a gente pensar bem O rei das suas ordens Igual ao boiadeiro Que ao som de um berranteiro As ordens dá também Depois de uma noitada Dobrava o cochinilho Por sobre meu arreiro Saia no estradão Atrás de uma boiada Cantando ir embora Sentindo nessa hora Ser o rei do sertão Cochinilho Meu leito de algodão Cochinilho Venha forrar Venha forrar